Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E olha aqui meu ratão top No Taurin fica muito esquisito, velho O Taurin é tipo 3 vezes, era o rato que tinha que estar montado no Taurin, tá ligado? E mano, nesse vídeo aqui, como vocês viram aí no título, né? A gente vai formar um pouquinho de reputação com o Trolls Andalari Porque aqui ó, essa barra verde que tá aqui em cima Eu não sei se vocês não conseguem ver porque tá a minha câmera Mas é uma barrinha aqui, deixa eu ver se eu... Só um segundo, não, é que eu fui Vou modificar, eu vou pegar essa barrinha e vou colocar aqui em cima ó Aqui É a barrinha, agora vocês estão vendo ó É a barrinha que falta pra gente poder fazer os Trolls Andalari E pra você saber como é que deixa essa barrinha aqui Você vem aqui em reputação, aí você clica na reputação que você quer E aí você coloca mostrar como barra de experiência, tá? É bem simples Então, nesse vídeo aqui vocês vão ver três maneiras que eu tô utilizando pra poder farmar minha reputação E é um bagulho que não adianta ter pressa Se você ficar farmando com pressa, não vai adiantar Você pode vir aqui ó, você pode limpar todas as missões possíveis Que não vai adiantar nada Você vai só ficar frustrado porque tá demorando muito Então você tem que abstrair e ir fazendo na maciota A gente tá quase reverenciando com esse garoto aqui E uma das maneiras que eu tô achando muito interessante de vir aqui ó Toda vez que eu venho aqui pra poder pegar essas missões Eu consigo achar a missão de Trolls Andalari aqui Então geralmente aqui você pega, se você conseguir os 200% Você já vai pegar 375 de experiência nessa mesa Deixa eu só mandar pra fazer uns Uns reforços aqui Que fazer esses reforços também é uma coisa boa Eles aqui Ajuda a gente ter o máximo Outra coisa que eu tô utilizando que me falaram aí Que eu não sabia que existia São esses contratos com as facções A cada missão que a gente faz Pode ser missão mundial Em qualquer mapa que eu fizer Eu vou conseguir 10 pontos de reputação com os Trolls Andalari Então se eu fizer muita, muita, muita Pode ser que ajude alguma coisa Se eu fizer 10 eu tenho 100 de reputação Entendeu? E assim vai indo Outra coisa que ajuda bastante a você pegar a reputação Fazer os emissários Aqui ó Acabou de liberar emissário Trolls Andalari É muita Cara é muito velho É mais ou menos 1k De reputação só nesse pedaço Só com esse emissário aqui A gente vai e entrega Ele fica no lugar fácil pra entregar E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje E pra completar o nosso farm insano Aqui a gente tem essa missão Que ela é muito importante de ser feita Que só ela já dá 100 de reputação com o Império Zandalari Então vocês vão ver A gente tá começando o vídeo com É... Cadê? Império Zandalari 14,569 14... 14,500 Vamos botar 14,500 Vamos ver com quanto que a gente vai terminar esse vídeo aqui Se bem que ali é só amanhã que eu vou conseguir pegar Mas tudo bem A gente já soma mais 375 no final do vídeo Beleza? Porque aí eu consegui 200% 200% A gente vai então fazer as missões do Império Zandalari Eu vou pegar o voo aqui Eu vou tentar... A primeira que eu vou fazer já vai ser aquela lá em cima Que... Já dá 100zinho Só pra gente já dar aquela aquecida E, manos Desculpa aí por não ser um vídeo de uma mítica 500 Um vídeo que vocês falavam Meu Deus, que loucura Mas a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem em vídeo Pra fazer coisas que a gente precisa fazer no jogo também Tá? Então isso aqui já ficou Nesse começo de vídeo aqui Eu acredito que eu já dei uma dica aí pra galera Que tá começando agora E não sabe como farmar a reputação, né? Acabou de pegar um share level 120, tá? Meu Deus, velho Eu tenho que formar a reputação Pra poder liberar a raça alinhada Mas eu não sei como é que eu faço isso Aqui você já tomou 4 dicas de graça A galera que já sabe no canal Que eu sei que tem muita gente que já sabe Acompanha a gente na gameplay aí Acompanha a gente brincando um pouquinho com palinha, né? E quem sabe Aparece alguma coisa aqui que vocês não viram Então como de costume Tá ficando de costume no canal Eu vou mostrar meus talentos Todo mundo gosta de ver meus talentos Então tá aí meus talentos Galera Eu não sei se foi Ice Vans isso aqui Ice Vans é um excelente site pra você Descobrir uma build, por exemplo O Guerreiro Fúria meu Eu comecei a jogar E eu não sabia nada de Fúria, né? Então, tipo Sem usar as skills Eu vou ficar lendo talento Não vou saber o que que é Eu vou no Ice Vans Pego uma build e jogo aqui E aí de acordo com o que eu gosto no personagem Por exemplo Se eu gosto muito de mobilidade Se eu gosto muito de dash Essas coisas Eu começo a investir Nesse tipo de skill E aí é lógico que tem a diferença de talento Pra PVP e pra PVE, né? Quando a gente tá jogando PVP A gente prioriza talentos que dão stun Que dão interrupt Talentos que são mais fáceis de jogar no inimigo E aí a gente tem os talentos de PVP E o que eu tava falando de stun No caso seria na árvore de talento nossa aqui E aí o Ice Vans Dá uma ajuda demais Eu vou ver se eu deixo o link do Ice Vans aqui Nos comentários Ou na descrição do vídeo Então dá uma olhadinha lá Pra vocês ficarem ligeiros Aqui a gente já vai começar a primeira quest A gente já pode fazer uma, duas Já faz três aqui Já dez, faz essa aqui Pronto Matou o missário É papum Vamos lá então Essa da criatura aqui é facinho de fazer Eu acho que é um estatuzinho Que você tem que pegar e ficar jogando Só é O que é isso aqui? What's this? Ah lá, isso aqui mesmo Um addon que me ajuda muito a fazer essas quests aqui Galera, é o Wop O Wop eu só faço isso, ó Aperto Alt Q Ele já usa o item que eu preciso utilizar no bicho Op é O Pra quem tá perguntando Op, como é que se escreve Op? Meu Deus É O-P-I-E Tem lá no aplicativo da Twitch Ó, eu vou agrar o bicho Já vou pegar o Op Só vou pôr o mouse pra cima Em vez de eu ter que procurar aqui pra clicar o trem Eu simplesmente Aperto Alt Q E ele já vai automaticamente na habilidade que eu preciso Isso aqui pra todas as missões, tá? Meu Deus Não mata não, não mata não Uso o item primeiro Boa, garotinho Paladininho A gente tá meio O paladino tá meio sumido dos vídeos aqui no canal Vocês tão vendo bastante, guerreiro Ainda essa semana Eu vou gravar mais um vídeo de Monk pra vocês Não, não mata não, não mata não, não Ah, matou, véi Eu esqueço que eu tenho que usar o item Tá? Aí, boa É... Vocês vão ver mais um vídeo de Monk, tá? A gente vai fazer mais uma DJzinha de Monk Porque a gente já tá aquecendo Pra quando a gente tiver com o nosso Trolls Andalara Isso aí é fato E aí a gente vai começar a fazer um Up Eu tô pensando quando a gente for começar a fazer o Up do Trolls Andalari Eu vou chamar uma galera aí Lá pelo Instagram Vai ser 100 horas marcadas Eu vou falar Galera, quem tá no Uo agora Vamos fazer um Up aí Que eu preciso gravar um vídeo de Trolls Andalari pro canal Então, quem sabe montar um APT aí com pessoas diferenciadas Vai ser bem bacana Lembrando que estamos fazendo lives aqui E eu tô avisando as lives todas lá pelo Instagram pra galera Tô avisando pelo Instagram e pela comunidade aqui do YouTube Mas mais pelo Instagram Então se você não tá inscrito no Insta, galera É facinho É só chegar Tá aqui em cima da minha cabeça É só você colocar HooligansYT E você já vai me seguir lá E já vai ajudar pra caramba, véi Já vai ajudar demais Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu já borrifei Vamos borrifar outro aqui Nossa, tá no CD, véi Foda de agrar um monte junto É que fica no CD E o bicho vai ficando enfurecido Quase terminando essa missão aqui Essa é uma missão tranquilinha Mel na chupeta 9 de 10 E a gente já mata o bicho E é bom como a gente já tá... Não é mais tão difícil fazer as missões desse mapa aqui Porque o nosso item level já tá bem top Muito bem Isso vai cuidar da saúde desses bichos Aí ó, já curamos a galera Então vamos pegar a nossa montariazinha E o nosso rato Que ainda não voa Mas lembra... Aqui ó, vamos fazer a missão aqui Que dá... É só matar um bicho Cara, essa de matar um dinossauro também é maravilha Lembrando que pra gente poder voar Só falta também... Os libertos A gente tá fazendo os libertos aqui Falta só ele E depois que acabar isso aqui A gente já vai ter a conquista de voo Tamo suavidade E aí a gente já vai ter o voo E o Trolls andalari, mano Olha isso Nem eu imaginei que eu ia conseguir essa conquista Graças a vocês que me estimulam a jogar World of Warcraft Every single day E é gostoso, né, cara? Você entrar aqui Quando você não joga demais, cara Quando você joga pra fazer o necessário no game Assim, dá uma divertida É muito bom Agora com... Vem casguei Agora quando vocês ficam, tipo, freneticamente Para e deixa de comer Deixa de dormir pra jogar Aí é um pouco complicado Acaba que a gente enjoa, né? Caralho, morreu Too fast, too few Já pegamos... Aqui ó Pegamos 100 Da... 110 Por causa do bagulho aqui Da missão que nós fizemos E ainda mais 75 Com esse 75 de item Eu acho que de terminada missão Não sei Só que aqui já foi 175 75, cara Isso é 75 Agora eu não sei se eu vou nessa aqui Ou nessa... Aqui já tem duas, né? Eu acho que eu vou descer aqui Que aqui a gente já mata duas de uma vez Tinha aquele baúzinho rosa ali Mas eu não vou pegar, não E aí a gente vai fazer aqui E, mano, não esquece de deixar nos comentários aí Tudo que vocês querem ver aqui no canal É muito importante Eu tenho anotado muitas dicas de vocês É... Principalmente quando vocês falam de um personagem Que eu tô jogando O guerreiro lá Nos vídeos de guerreiro Que a gente tá upando ele até o 120 Lembrando que tem uma playlist No canal Peraí, deixa eu ficar a falar Quero só matar Lembrando que eu tô criando playlists Pra determinados tipos de vídeo no canal, tá? Essa do guerreiro A gente criou uma playlist Como eu peguei o guerreiro do level 100 A gente tá criando uma playlist Do level 100 Até o level 120 Que é o... E aí pode ser que eu continue alimentando Essa playlist com gameplays de guerreiro futuramente E aí eu tô tentando deixar tudo divididinho Pra vocês ficarem bem à vontade Aqui na casa de vocês E pra ficar fácil de achar Tem uma playlist aqui no canal Que chama Warcraft de Utilidade Pública E essa playlist Ela tem muitas informações Muita coisa legal Muita curiosidade É o Vui É... Qual classe escolher Tem um monte de vídeo desse Nipe lá nela E pode ser uma coisa que tire dúvida de vocês, né? Eu acho que é a playlist que mais vai tirar dúvida de vocês Com relação ao WoW E o resto das playlists São gameplays e tal É tudo... Tem pra todos os gostos aqui Uma coisa que eu tô devendo pra vocês E eu já vou começar a fazer Já comecei a fazer na live de domingo Passado Foi... É porque eu tô gravando o vídeo Antes da live acontecer Mas vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui Depois da live ter acontecido Então tem que falar meio que desse jeito É o negócio do tempo é violento, cara O tempo trola a gente E aí eu tô começando a fazer mais míticas Eu quero fazer uma série aqui no canal Que eu vou ensinar pra vocês as mecânicas da mítica Com relação a afixos e tudo E eu tava até... E tudo Eu tô falando umas palavras meio erradas Mas desculpa que eu falo muito rápido hoje E aí eu tô querendo trazer esse tipo de conteúdo Que vai ajudar demais aí Eu acho que vai ajudar Então tudo que for pra gente poder ajudar Pelo menos um pouquinho a comunidade do WoW Acredito que seja da hora, né? Acredito que seja relevante Vamos agrar essa moçada aqui Eu não tô usando... Nossa, foi uma espadada só, véi Deu até dó do WoW Vamos usar aqui o nosso... Oh, shit Você não fez isso O cara atrapalhou o nosso... Azeritinho E essas missões aqui são gostosinhas de fazer, cara As que eu menos gosto de fazer É os emissários do Magni Né? Que tem que... Os da Talange E um emissário que eu vejo pouco aqui Que eu preciso fazer muito ele Pra poder liberar os Vulpera É os Vuldunai Mas os Vuldunai Deixa eu até ver quanto que tá a minha reputação com o Vuldunai Acho que não tá bacana não Eu tô meio Vuldunai Eu tô honrado Tá meio triste Que eu não vou lá Eu não fico fazendo as coisas, né? Eu tenho que fazer esse mesmo esquema Ficar pegando... Vou matar mais essa galera que tá aqui do lado Pegar um contrato e tal E esse contrato eu acho que você consegue comprar na Action House Esses dois que eu tenho aqui Foi o Porres que me deu Mas eles falaram que é só procurar lá pelo nome da facção Que você consegue comprar Então já fica a dica aí pra galera que tá querendo dar um bustzinho Né mesmo? E manos Fora... Eu tô falando sobre outros assuntos nesse vídeo aqui Porque como é um vídeo de fazer emissário Não tem muito segredo, né? A gente pode ficar só matando os bichos E trocando ideias sobre outras coisas E como a gente tá fazendo bastante tipo de conteúdo diferente A gente vai começar a série de Up no canal Pra galera que tá recém-chegada do WoW E quiser acompanhar aí pra ver como é que a gente faz A gente tem a série do Guerreiro A gente vai... A série do nosso PVP Tá um pouco paradinha Mas eu vi que o Jordan tá online aqui Eu já vou chamar ele pra poder gravar um vídeo de PVP Vamos ver se o vídeo não vai aceitar Se ele aceitar, amanhã tem vídeo de PVP pra vocês Se não, vai ser vídeo de farm Bom, então a gente pode fazer uns vídeos de PVP Aleatório, né? Jogando com o Randon na areninha É, já vamos... Aqui... Aqui... É só matar Essa aqui é só matar Eu tô com saudade de... De fazer uns PVP Elvis Pode ser que a gente faça uma BG também, mano BG é um bagulho que é gostoso de fazer E a gente precisa muito upar a nossa honra, né? Porque a gente gosta de fazer PVP E ter level 18 de honra Deixa eu ver se eu tô level 18 Eu tô level 18 de honra É muito pouquinho, né? Tem que upar mais isso Tem que upar mais um pouquinho Porque a galera tem que ver o nosso canal E tem que falar Meu Deus, o cara faz muito PVP O cara é sinistro Brincadeira, mano Vocês sabem que eu não jogo... Eu não jogo pensando nisso, não Eu jogo pra me divertir Pra conseguir as coisas do joguinho E pra poder fazer um conteúdo interessante pra vocês A título de ser divertido Ser noob Muitos momentos, né? Nossa, nem precisava ter matado esses dois aqui E às vezes ser um pouco instrutivo também Que é interessante Beleza Terminamos Ó, Too Fast, Too Furious É... Três Agora a gente já vai puxar outra aqui Já tem um aqui em cima Só matar o asa da sarsa Ele tá aqui Acho que ele não... Não é aqui Eu imaginei Porque quando a gente tá fazendo uma missão de upar personagem A gente tem uma missão nesse pedaço aqui Tem uma missão que fica subindo um monte de bicho Que a gente tem que matar Tem uma missão que a gente mata um cara aqui em cima Tem várias missões desse naipe Mas aqui é só descer no cantinho aqui Que tá... Tá suave E aquela coisa Ou é o famoso você não ter preguiça, né? Você entrou Tá ali pra você fazer Você vai ter que dedicar um tempinho Pra você poder liberar É tempo Paciência Foco E fé Que esse cara é fé? Ah, mataram já, véi Vou ter que esperar um pouquinho agora Será que se quebrar os ovos dele Ele já não fica... Uma coisa que eu não tô vendo, manos É a Aliança fazendo missões nesse mapa Faz muito tempo que eu tô... Que eu ando por aqui E eu não vejo um alizinho Não sei por quê E faz tempo que eu não jogo na Aliança também Então eu não sei como que tá o movimento por lá No caso, a Aliança High Level, né? Se vocês quiserem que eu traga vídeo de Mage aqui Mesmo ele sendo da Aliança Pode falar que eu vou ter o maior prazer de trazer A galera tá falando aí que o Mage O Fire tá batendo muito em Dungeons Então eu quero... Eu quero comparar Pelo menos fazer uma Mítica 0 Sei lá Beleza, e completamos Olha aqui, já deu 10, 75, 85 Só essa brincadeira aqui Por que que tá dando tanto, né, velho? Só da gente terminar uma missão mundial Eu acho que ela tá dando 70 Mais 10 Vamos fazer essa outra aqui Tá aqui do lado Só pra... Só pra ver se a gente ganha mais 70 Porque eu tô achando que tá valendo a pena, mano Se... Sabe o que eu tô fazendo? Geralmente eu entro Faço o emissário Vou lá, entrego E vou pá Vou fazer outras coisas que eu tenho que fazer Mas se realmente Tiver valendo a pena desse jeito Ah, aqui é missão de pet Missão de pet Eu não sei caçar Pokémon nesse jogo Aproveitar que tá tudo perto aqui Se tiver dano 75 por emissário Por missão... Emissário não Emissário dá 1k Por missão 75 A gente faz, né? Olha aqui, tá? Eu quero ver quando essa barrinha tiver Tipo aqui, ó Nossa No próximo vídeo que eu fizer pra vocês Falando sobre Trolls Andalari Zandarari Os caralhos Falando sobre Trolls... Meu Deus Trolls Andalari Eu vou... Vai ser o vídeo que a gente vai tá liberando ele, tá, manos? Então eu vou colocar pra vocês Todas as conquistas Onde que vocês vão pra conseguir essas conquistas E o que que vocês têm que fazer E aí a gente vai Durante o decorrer do vídeo A gente vai lá simplesmente E vai liberar ele E já vai criar o nosso monge Então, acredito que até semana que vem A gente vai conseguir fazer isso aí Fiquem no aguardo E manda a torcida positiva Se o nosso aí vai ver Cara, é muito de boa Eu adoro essas missões Que tem que matar os caras Porque eles... O cara ia dar magia se fodeu É só rachar o crânio deles Mais 85 Mano, vale a pena Vale a pena fazer um corre aqui Vamos fazer essa aqui em cima então Já que a gente tá... A gente tá animado, né, velho? A gente tá animado Uma coisa que pode ajudar vocês também É usar o apito Às vezes você tá meio longe Do bagulho de voar Você usa o apito Ele te leva pro ponto de voo Mais perto E aí você consegue voar Pra onde for a próxima missão Aqui o ponto de voo É esse... É esse trem esquisito aqui Vamos aqui Aquilo a gente não faz Lá embaixo Olha, tem uma aqui Olha, aqui também tem duas Aqui tem... Mano, vamos fazer a limpa Nesse vídeo aqui Se a gente for fazer só um pouquinho O vídeo ia acabar com 10 minutos, né? Mas vamos fazer aí uns 40 minutos de vídeo Farmando reputação Com os trolls andalari É bom que vocês já estão ligados Que aqui o sistema é bruto Olha meu item level Como é que tá, cara Minha capa tá meio... Né? Minha capa tá level 4 ainda Mas é que eu ainda não parei Pra ir lá farmar, velho É uma falha minha Eu deveria muito ir lá Todos os dias E poder fazer o conteúdo da capa Mas... Eu tenho que tá com o espírito, tá ligado? Eu tenho que pegar e falar Meu Deus Hoje eu vou farmar uma capa lendária E aí eu vou e faço Mas geralmente eu prefiro Upar a personagem Do que... Do que farmar esses trem Porque eu fico preocupado A única coisa que me deixa preocupado Com relação a capa É que eu vou dedicar Horas e horas e horas a fio E aí vai chegar um item E simplesmente vai... Não precisa mais de capa Você foi contemplado Com uma capa verde Do Shadowlands Que agora é mais forte Que a sua capa Que você farmou Por 800 horas seguidas Tá ligado? Isso aí que é foda No voo é um negócio que... Vou pegar um recurso de guerra aqui, né? Porque é importante Pra gente fazer aqueles emissários Aqueles emissários Não, aquelas... Aquelas missões lá no barco Que eu falei pra vocês Que também dão reputação Com os Trolls Andalari E aí é desse jeito Esse aqui É o que eu tô mais veia Com poupar É o que eu tô mais... Ticca ticca, tá ligado? Depois que eu terminar De farmar o voo E terminar de farmar O Trolls Andalari Eu vou focar No voo do Nai E aí, meus amigos Voodoo, Nai Essa aqui não é De pegar um dinossauro? Tem uma mesma missão aqui Que a gente pega um dinossauro E aí a gente... Sai dando chifrado Em todo mundo É só matar 20 bichos? Tem um Elite ali A gente pode chegar Pra dar uns dois pés No peito daquele Elite Os bichinhos aqui Tá parecendo que ele tá com Um pouquinho mais de vida Mas acho que não Tá tomando Não tá contando nada Tô matando o bicho à toa 20 forças dos Trolls Sangrentos Massacradas É só massacrar 20... Esse aqui, ó É esses garotos aqui Esses um Não tem nada a ver Então vamos tentar fazer Um Big Master Pool aqui Vamos passar perto da galera Se a gente conseguir matar 20 Essa aqui eu acho que é Tranquilo de fazer também Porque a gente tenta Agrar todo mundo Que tá perto aqui Dos Trolls Sangrentos É gente pra caramba Eu só vou abrir minha asa Bem, 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 bem Eu vou puxar o escudo Que explode Pra galera ir me batendo Vou abrir minha asa Vem cá, gente Não corre não Vou dar uma rodadinha A rodadinha A rodadinha Pegou Nossa, já foi 10 11 O ruim é que tem uns Que ficam longe Eles ficam dando esses castezinhos Então eles andam Até onde eles conseguem Te dar habilidade Depois que eles já Chegaram no ponto Aí eles não vêm juntar Com a galera Que te dá pancada Melee, manja E aí a gente não conseguiu Fazer em um só Mas Não é a grana Chega aí A skill nossa Tá procada Bastante E a gente toma dano Também, cara Não é porque a gente tá Um pouquinho mais forte E a gente não consegue Evitar dano dessa galera Não, o negócio tá brabo Ah, aquele ali Matar ele só pra gente Poder pegar o nosso rato E eu tô aqui Batendo, batendo, batendo Mas buff que é bom Eu não dei, né Eu sempre esqueço, cara Sempre vou na loucura Ah, aqui tem um baúzinho Ó, baúzinho A gente já consegue pegar Mais recursos Vamos aproveitar que a gente tá aqui O cara tá fazendo A mesma missão que a gente Olha lá, ele agrou Boa O cara não ia deixar A gente pegar o baú Mas como o cara agrou Já tá safe Vamos ver se o nosso Apito Dois minutos ainda Ou a gente vai ter que ir a pé A pé A pé, gente Matar um bicho aqui Pra gente sair do combate Caralho, martelinho do cara Bateu, hein Não, véi Tem hora que meu teclado Meu teclado mecânico Estragou, mano Aí eu tô com um tecladinho Quebra galho aqui E esse teclado Ó, eu vou fazer o seguinte Bosta Eu vou voltar lá no ponto O ponto inicial nosso Vou entregar o emissário E a gente vai fazer as outras missões, tá? Pera aí Eu vou usar a pedra A pedra de regresso aqui Que é a pedra que a gente pega No Shadowlands, né Quando a gente compra a expansão Eu vou usar ela A gente vai lá Entregar o nosso emissário E depois a gente vai fazer Aquelas missões que elas estão Na parte de baixo ali E vamos ver com quanto Que a gente terminou nesse vídeo aqui Só de farm de reputation Entregar o emissário aqui é de boa Só chega aqui Vem aqui pra cima Deixa eu ver, pera aí Parece que eu não vim pegar Eu não vim pegar o baú dessa semana não Acho que eu fiz uma mais 5, cara E eu não peguei ainda meu item Ó O que que veio? 450, meu parceiro Bom demais Aí, ó Já subimos o item levinho aqui De boa Temos uma mais 4, né Pra gente poder fazer na live Que vocês assistiram Domingo passado Tá aqui Vem com esse anelzinho aqui O resto a gente vende agora Mano, beleza Já subiu o 4, 4, 2 Aí, ó De boa Vai jogando sossegado Não tem segredo Vamos pegar aqui o Império Zandalário E vamos ver quanto que vai dar de XP Ó Ele é bom que ele upa Seu coração de Azeroth também 1.500 mais 10 1.510 Só nessa Brinks, galera Só nessa Brinks Aqui eu acho que a gente vai ter Uns bagulho pra comprar Depois quando a gente tiver Ó Tem montaria Tem montaria pra gente comprar depois, hein Quando a gente tiver Exaltado Isso aqui a gente vai comprar Ó Tem uns itens Os itens não valem a pena não Mas a montaria Acredito que É top E uma coisa que eu tô querendo fazer, manos É pegar a montaria Sabe que é quando você compra O patch do Do BFI E você compra aquela edição De colecionador Lá que vem a montaria Não é colecionador, né É meio que uma coleção elite E aí vem a montaria Eu queria pegar muito Aquela montaria lá Porque eu acho Aquele Raptor Que a Princesa Talange Usa Muito fera, velho Eu acho ele muito bacana E eu acho que no nosso Taurin Aqui ia ficar mais da hora De utilizar do que o ratão, né Mas Como a gente tá 140 conto Tá foda Tá foda Comprar o O Guild Wars 2 Deu uma diminuída Do nosso recurso aí Aí vocês falam Mas galera A gente te dá dinheiro Pra caramba Nas lives Não sei o que A gente te ajuda Mas manos Pra receber da live Infelizmente eu só recebo Quando eu junto Uma quantia de grana Por exemplo O YouTube O mínimo que a gente tem Que juntar é 100 dólares Aí vocês já viram, né 100 dólares Cada 10 conto É 2,5 dólar E aí demora Eu não recebo todo mês Do YouTube E aí meio que dá uma quebrada Se o YouTube pagasse todo mês A gente conseguiria investir Em muito mais coisas Aqui ó Essa missão aqui Também é uma missão Muito facinho de fazer Recomendo vocês Não descerem da montaria Você vai falar com ela Ela vai fazer uma forma no chão E aí Você vai Já vai com a montaria Eu tava tentando fazer isso aqui Sem montaria E eu tava errando o caminho Pronto Did Willi That Dona Bele E agora a gente vai descer Nessa outra aqui Eu vou voltar ali Pra pegar o flyzinho E vamos pegar outra Esse aqui já foi mais Que? Ah não Foi peregrino tortolano Achei que tinha dado 175 O tenso é isso Mas eu acho que eu tenho O emissário dos Não Não tem Ah aqui ó Eu tava falando pra vocês Que não tem voodunai Pareceu voodunai Vamos lá Esse zoom é muito importante fazer Eu não vou fazer nesse vídeo aqui não Na verdade eu não vou fazer em vídeo Eu vou fazer em off Mas é importante fazer galera É importante Não sei vocês Se vocês gostam de ter todos Quando vocês vão lá Na seleção de personagens Vocês gostam de ter todos Na aliança eu tenho Quase todos Eu não tenho os gordão lá E não tenho aquele primeiro também Que é o Não É o caótico eu tenho É na aliança eu acho que eu tenho Eu tenho todos Depois eu vou até olhar Pra conferir Só falta o gordão Mas é que eu dei uma parada De jogar lá também Aí eu não cumpri com os requisitos E agora na horda aqui Ainda falta farmar Orc Mag'Harr Falta farmar Um monte de coisa Tem uma raça aliada Que a gente tem que fazer Os cracudos lá E aquela é a pior Na minha Humilde opinião Fazer aquelas missões ali também Acredito que também dá um Pumpzinho na reputation Né velhos Mas olha aqui Nossa barriga Meu Deus Tamo quase Tamo quase liberando Os meninos que precisam ser liberados Aqui dentro é só a gente entrar E fazer um estrago Olha já tem um Hunter aqui Eu acho muito da hora Hunter Porque é os dos arcos Que ele tem cara Mano Tem um transmog de Pandaria Do Hunter É de PVP de Pandaria Que fica acendendo A ombreira vermelha sua Nossa eu acho muito louco Muito louco mesmo Eu tinha até um pandinha Eu tinha um pandinha Hunter Eu não sei o que eu fiz com ele não Foi pra algum lugar Pro além Eu tenho que dar um print Não posso esquecer de dar um print Pra fazer a capa do vídeo Cara Não Já acabei Não vai precisar do print não Acabei de pensar aqui Nesse um segundo Que eu fiquei quietinho Eu acabei de pensar em como vai ser A capa desse vídeo aqui A gente tem que dar uma volta imensa aqui Pra poder dar Subir ali no cara Que loucura que é essa 45% Esses caras tão roubando o poder de Azerita Isso aqui eu acho que nem é missão de Vuldunai Vuldunai não De Zandalares Se bobeu Mas já que a gente já tá aqui fazendo Eu acho que é do Magne Tudo que envolve Azerita O taradão da Azerita é o Magne Aí ó A gente vai dar uma volta Subir ali Matar o Big Boss Acho da hora Esses bichão aqui Esses Call Chain Meio Mogu né Meio Só que o nosso Tauron é quase do tamanho dele Vai brincando Ué A gente saiu do lado errado galera Oh my god Deixa eu ver se tem algum aqui Pra gente poder pegar A gente saiu na Na Demos a volta por dentro da coisa E não foi Tô me convidando pro grupo Não dá Agora não dá meu brodinho Mas deu certo Não precisamos nem ir lá no meio Glória E deu campeão de Azeroth Mas ganhamos 75 também Do Império Zandalares Então já Maravilhoso né mano Maravilhoso Tem uma aqui 20 presente frenético E tem outra aqui embaixo Vamos aproveitar que a gente tá O voo Pegar esse voo Fazer essa que tá aqui embaixo Acho que é mais rápido né Então bora lá Hoje Olha aqui Eu nunca fiz essa limpa De coisa não gente Agora que eu tô vendo Que vale a pena Que bom que eu fui fazer Esse vídeo pra vocês Acabou que adiantou muito Nossa Olha velho 16 859 A gente já tá Eu esqueci quanto que a gente tava No começo do vídeo Você acredita? Era 15 500 Alguma coisa Não era? 15 654 15 Vixe Maria Memória da Dori Agora a gente vem aqui Faz mais uma Mas a gente Só Não 14 Porque assim Só de emissário ali A gente fez 1K500 Mais um monte de quest A gente farmou no mínimo 2K No mínimo 2K Deixa aí no Se você foi atento ao vídeo Se você tá assistindo aqui Viu do começo ao fim Você deixa nos comentários Quanto que a gente fez No que tava no começo E quanto que a gente deixou Sair Só pra ver se vocês estão ligados Eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente vai ficar No final dessa brincadeira toda E aí não Lembra De somar mais 335 Que esses 335 Que a gente vai pegar lá no barco Tá? Porque aí deixamos os Os malucos fazendo a missão Pra gente lá Então Mais isso aí Eu só sei que tá faltando um pouco Mano 21K Falta Pouco mais de 4K 4K? 4 Da 20, 21 Pouco mais de 4K E agora Eu acho que na próxima semana Quando aparecer O próximo emissário Dos Zandalari A gente já pega ele Aí vai ser insano Vocês não sabem Quanto eu quero Quanto eu esperei Pra ter um Troll Zandalari Eu tô fazendo vídeo de Monks Na loucura Porque eu quero jogar de Monks Troll Zandalari Doideira Vocês não devem aguentar Mais ver eu falando disso Mas mano Eu tô no hype Como se eu tivesse acabado De lançar Eu tivesse jogando E E é bom Por exemplo A gente ter alguma coisa Dentro do jogo Que faz a gente Querer farmar Faz a gente Que muitas vezes A gente desiste De jogar algum game Porque a gente fala Cara Não tem nada nesse jogo Que tá me chamando atenção E aqui por exemplo Ter o Troll Zandalari Ter as raças aliadas É uma coisa que a Blizzard Acertou E ela faz a gente querer Mas Tem pontos que fazem A gente desanimar E a gente tem que pesar isso Pra ver se os pontos Que a Blizzard Acerta Faz a gente querer Continuar jogando o U Esses dias mesmo Eu vi um cara comentando Perguntando Huligas Mas vale a pena Voltar pro U Agora? Então a resposta é simples Tem coisas que você quer No jogo Você acha que vai se divertir Nele? Você tem dinheiro sobrando Você tem tempo Pode ir Sossegado Não tem erro Cara Warcraft Não tem erro Agora tem outros MMO Ih rapaz Essa aqui eu não sei fazer não Essa aqui eu tenho que comer As tartaruguinhas E desviar das bolas de fogo Essa aqui é o inverso Daquela uma Que a gente fazia Uma tartaruga Chegou a água Ai tomei Desviei Meu Deus Desviei nada Meu Deus Tem lag Ai tomei Vai 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 Opa Eu consigo 4 de 20 Bosta viu Essa foi difícil Nós tava preparando Preparado Por exemplo Tem outros MMOs Que a gente vai jogar Que tipo Nossa o MMO é bonito Black Desert por exemplo Black Desert é um MMO Que é muito louco mano Você fala Caraca O combate dele é insano Frenético Mas ai você vai ver O bagulho é Grande 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 Tomei Pega essa também Escapou Mano Dá lag isso aqui Se fosse eu apertar Se ele fosse no momento Que eu apertei Daria bom Mas como ele não vai Na hora que a gente aperta Ai é complicado Não sei o que esse 4 faz Ai ó Vamos tentar ficar só esperando Desviando das mutretas Vai cair a bola aqui Eu já vou dar um crel Nessa tartaruguita Nossa essa vozinha Da tartaruga Chegou a água Eu lembro que quando Começou a expansão Era o bagulho Que eu mais odiava fazer Ai pega 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 Ah não dá Não dá tempo de pegar É morri Não dá tempo de pegar E sair E a gente tem que matar 20 tartarugas É o desmatamento Ai eu taco o casco Eu não preciso esperar Mano Agora Descobri o Brasil Agora Vou matar a tartaruga Até quando eu estou Na forma de taura Ele não vai chegar na água Não porra Maldade hein velho E a gente pegou Conta de reputação Aqui 75 10 Mais 175 Dos peregrinos Tá trolando E mais 75 Do coisa Show velho Vale a pena Manos então Sem contar Que pra quem tá sem equipe Nenhum Vocês viram que o bagulho As vezes pegam os negócios A gente pegou uns itens A gente pegou um item Lá na hora de entregar Não a gente pegou um item No baú É Mas tem missões Por exemplo Vamos ver aqui Tem um addon Que você pode instalar Que ele mostra pra vocês Do jeito que tá vendo aqui Deixa eu lembrar o nome do addon Só pra ser a dica final Desse vídeo aqui É o Quest Tracker Quest Tracker Vamos só confirmar aqui É bom que vocês Realiscane World Quest Tracker Esse aqui Esse é o que vai mostrar Desse jeito pra vocês As coisas Tá vendo Que quando você não tem Esse addon instalado Ele não mostra Por exemplo aqui Pegar recurso Aí tem outra Aqui por exemplo Missão de Azerita Tá ligado Os bagulhos de Azerita Aí Vuldunar Ele mostra pra vocês Ele tenta mostrar O que que é Cada um Mas esse aqui não é Azerita Cristal de Azerita É que você ganha Você ganha Azerita nele Tá certo Você ganha o poder de Azerita Aqui Os que tem o bagulhetinho De caixinha Eu acho que você ganha um item Esse aqui você ganha o que? Ganha um item Esse aqui ganha um item É uma caixinha sortida E tem uns Que são umas caixinhas Já é o item É que aqui no Vuldunar Não tá legal de ver Aqui você já ganha o item Tá vendo Já é item 415 Então você pode ficar de olho Nisso aqui pra ver O que que você ganha Mas manos Então é isso aí Eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente ficou De reputação aqui E quem tá esperto no vídeo Vai fazer a conta lá De quanto que a gente ganhou Só nesse vídeo aqui Beleza? Imperio Zanar A gente tá com 16,944 Eu não sei Eu acho que a gente começou Com 14,654 Eu acho que foi isso Cara Mas eu acho que Falhou a minha memória Beleza? Vai ficar esse desafio Pra vocês aí Tamo junto Não esquece de Seguir a gente no Instagram Porque eu tô postando Bastante coisa lá Curiosidade sobre o canal Coisa que você nunca pensou Que eu falaria Eu tô falando lá no Instagram Beleza? Então tamo junto Galera Valeu por ficar comigo aí Nesse farm maravilhoso Pra gente poder Liberar O nosso troll É nóis Valeu Tchau